É comum, nos debates cotidianos, a gente se deparar com proposições do tipo a natureza mostra, ou a natureza ensina, ou isso vem da própria natureza. Em afirmações como essas, quando a gente fala de natureza, parece que queremos dar a ideia de algo anterior à nossa vontade, e que seria objetivo e evidente por si mesmo. No entanto, é preciso admitir, debates sobre o que a natureza é ou deixa de ser são frequentemente nada além de projeções sobre o que o ser humano pensa de si mesmo e da sociedade em que vive. Ocorre que, quando tratamos concepções e criações humanas como algo produzido pela natureza, eliminamos a crença na possibilidade de transformar o que nós próprios produzimos. Esse é um velho truque ideológico que vamos examinar de perto no vídeo de hoje. A naturalização das ideias. Eu sou Fábio Palaccio e começa agora mais um Cultura em Movimento. O que significa dizer de alguma ação, costume ou modo de vida que ele é natural ou contra a natureza? A resposta parece fácil, mas isso pode ser enganoso. Para Gramsci, todo o mecanismo discursivo, baseado na ideia de naturalidade, ou seja, baseado em colocar a natureza como algo exemplar, tende a ser bem-sucedido, porque parece óbvio e simples. Por meio dessa manobra, uma ideologia não apenas combate as ideias opositoras, mas consegue mesmo arremessá-las para além das fronteiras do razoável. Como explica Terry Eagleton, a naturalização das ideias leva a ideologia a criar um ajuste tão perfeito quanto possível entre ela e a realidade social, fechando assim a brecha na qual a alavanca da crítica poderia ser introduzida. Esse expediente da natureza modelar costuma dar certo porque quase nunca ele é examinado de forma adequada, sendo adotado, na maioria das vezes, de forma irrefletida. Na verdade, muitas das coisas que atribuímos à natureza não passam de projeções de nossas próprias ideias e comportamentos. Ao falar da natureza, muitas vezes estamos falando de nós. É o que explica Antônio Gramsci. Percebe-se que quase sempre natural significa justo e normal segundo nossa atual consciência histórica, mas a maioria não tem consciência dessa atualidade determinada historicamente e considera seu modo de pensar eterno e imutável. Isso que Gramsci fala pode ser observado em certas dúvidas sobre o caráter da natureza. Seria ela uma natureza previdente ou indiferente a nós? Podemos dizer da natureza que é racional, justa e regularizadora? Ou ela se comporta caprichosamente, como num jogo de dados? A natureza é tranquila e plácida ou é violenta e irreprimível? Ora, pessoal, esse tipo de questão parece mostrar que não estamos propriamente nos perguntando sobre a natureza, mas, sobretudo, sobre nós mesmos. Aliás, é bastante curioso que o sentido de natureza como unidade do mundo físico coexista com um outro sentido, o de natureza como uma qualidade intrínseca ou essencial de algo ou de alguém, como quando a gente diz que esta ou aquela pessoa tem uma natureza boa ou ruim. Esse duplo sentido do termo natureza não acontece à toa. Ele surge expressando a convicção de que a gente pode recorrer à natureza em busca de um princípio essencial. Esse princípio, ao nortear a natureza, nortearia também a própria conduta humana. É o que explica Raymond Williams. Muitas das primeiras especulações sobre a natureza parecem ter percorrido esse sentido físico, mas com a suposição de que, no curso das investigações físicas, estavam-se descobrindo as leis essenciais, inerentes e, de fato, imutáveis do mundo. A associação e, então, a fusão de um nome para a qualidade com um nome para as coisas observadas, possui uma história precisa. É uma formação central do pensamento idealista. O que se buscava na natureza era um princípio essencial. Essa busca de um princípio essencial, que, emanado da própria natureza, se habilitaria a regular a conduta humana, pode ser visualizada muito facilmente no terreno moral. O argumento naturalista tem sido utilizado pelo campo conservador para condenar, por exemplo, o empoderamento feminino, pois se argumenta que, em muitas espécies de mamíferos, o lugar de liderança é ocupado pelos machos da espécie. No entanto, como argumenta o biólogo humanista Stephen Jay Gould em Os Dentes da Galinha, essa interpretação não é a única possível e está baseada em visões reducionistas sobre o próprio mundo natural. O esquema naturalizante também é usado para condenar práticas como a homossexualidade. O relacionamento entre indivíduos do mesmo sexo não estaria de acordo com aquilo que observamos na natureza. As pessoas que adotam esse tipo de posição ignoram, talvez de forma proposital, que a homossexualidade já foi evidenciada no mundo natural, das mais variadas espécies. Mas colocar o debate dessa forma pode até ser equivocado. Pode representar uma rendição àqueles que apostam nas estratégias de naturalização. Pois existe uma questão anterior. Ainda que essas tendências não existissem no mundo natural, o que, como a gente já viu, não é verdadeiro, a questão principal a ser colocada é Por que deveríamos nós, seres humanos dotados de liberdade, derivar nossa conduta da natureza? Mas as estratégias de naturalização não se verificam só em discussões morais e comportamentais. Elas surgem nos mais diversos terrenos ideológicos, inclusive no debate econômico. Não deixe de ser uma ironia da história das ideias o fato de que os mecanismos de mercado tenham sido pensados à imagem e semelhança de leis naturais. As chamadas leis de mercado promoveriam uma autorregulação espontânea, desde que não haja interferências indevidas, ou seja, desde que a gente deixe tudo por conta da famosa mão invisível. Por conta disso, como afirma Raymond Williams, Temos uma situação com grandes interferências, algumas das mais eficazes de todos os tempos, proclamando a necessidade da não interferência. Assim, pessoal, a chamada nova matriz econômica, adotada no primeiro governo Dilma Rousseff, teria fracassado na visão conservadora porque optou por confrontar as leis invariáveis que regem a natureza das coisas. Princípios naturais de economia familiar, como ninguém pode gastar mais do que arrecada, teriam sido confrontados, acarretando a ruína do país. Nesse caso, manda-se às favas a observação bastante razoável de que as finanças de um país não seguem princípios idênticos aos das finanças pessoais. Isso para não falar que a própria ideia de leis econômicas naturais e invariáveis é para lá de questionável, podendo até, no limite, ser classificada como o mais puro irracionalismo. Afinal, as leis da sociedade não são idênticas às leis da natureza. Ainda assim, quando os liberais examinam retrospectivamente a história, só conseguem ver relações de mercado em cada momento da civilização. Eles concluem daí que toda a história humana não passa de um longo arrudeio para chegarmos às modernas sociedades capitalistas, que sempre estiveram inscritas no DNA da humanidade. A naturalização de visões de mundo tem um forte efeito despolitizador. A conclusão que fica é sempre não há escolha, sempre foi assim, é da natureza das coisas. Esse truque ideológico se apoia na ideia de que aquilo que foi verdadeiro sempre, ou quase sempre, em toda parte, ou em quase toda parte, é inato à espécie humana e não pode ser mudado. Esse tipo de pensamento leva facilmente ao comodismo diante dos desafios históricos. É importante perceber que não projetamos sobre a natureza apenas nossas ideias, valores e práticas, mas também as consequências dessas práticas que não desejamos reconhecer como sendo nossas. Lançamos sobre a natureza das coisas a culpa por problemas que decorrem de nós, de nossas relações humanas, de nossa sociabilidade estilhaçada. Reparem, por exemplo, na separação oportunista que fazemos entre produto e subproduto. A urbanização, por exemplo, seria um produto consciente da espécie humana. Já favelas, engarrafamentos e degradação ambiental seriam subprodutos determinados por fatores que estariam além de nossas possibilidades de intervenção. O que a gente faz com isso é lançar à conta da natureza muitos efeitos que decorrem exclusivamente de nossas ações. E aqui vale lembrar uma importante advertência de Williams. Se alienarmos os processos de vida dos quais somos parte, terminamos, mesmo que de forma desigual, alienando a nós mesmos. Ou seja, pessoal, o ser humano aliena de si mesmo, projetando na natureza dilemas e questões que são suas. Isso, aliás, surge com muita clareza na ideologia conhecida como Darwinismo social. O Darwinismo social se apoia na natureza para justificar uma ideia de sociedade que corresponde ao próprio modo de funcionamento do capitalismo, baseado no egoísmo e na sobrevivência dos mais aptos. Ora, se a natureza funciona assim, pensam os conservadores, assim deve ser a vida como um todo. Seria inútil qualquer esforço de construção de uma outra sociabilidade possível. Reparem que, nessa visão, a natureza surge como algo fixo, imutável e objetivo. Pensado como um mero epifenômeno da natureza, o ser humano também teria uma essência fatalmente rígida e imutável. Nada mais falso. Sobre isso, recorramos novamente a Gramsci. A natureza do homem é o conjunto das relações sociais que determina uma consciência historicamente definida. Só essa consciência pode indicar o que é natural ou contra a natureza. Além disso, o conjunto das relações sociais é contraditório em cada momento e está em contínuo desenvolvimento, de forma que a natureza do homem não é qualquer coisa de homogêneo para todos os homens em todos os tempos. A verdade é que nossas ideias sobre a natureza contém, embora de modo inadvertido, uma quantidade extraordinária de história humana. Quanto mais a gente souber perceber esse tipo de coisa, mais capazes seremos de nos precaver dos truques da naturalização das ideias e do discurso. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e clique no sininho das notificações para ficar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.